Olá pessoal, bem-vindo ao canal Célia Fernandes, tudo bem com vocês? Olha só o que eu tô comendo, cajamão, que é igual quando eu era criança, com castro e tudo. Eu vou colocar meu chalzinho de limão. Quando eu era criança você gostava também de comer cajamanga, limão, manga verde, até tomate. Com esse chalzinho aqui, que é uma delícia. Mas deixa de passar a vontade de vocês, quer saber, peraí, quer saber se você quer aprender a fazer esse sal, vender e ganhar dinheiro. Sabe aquele salzinho de limão de comer com picolé de cajá, pra colocar na saladinha, o pessoal que gosta com cerveja e vários outros alimentos que vai utilizar o sal de limão? Você quer aprender? Então eu vou ensinar a você a fazer agora e começar a ganhar dinheiro. É muito simples e ainda você vai usar o sal mais saudável, né? Que é o sal grosso. Eu vou usar aqui o sal de parrila, porque ele não é tão grosso assim e fica mais fácil pra bater no liquidificador. Mas você pode usar o sal grosso, se você preferir. Bora começar? Então nós vamos bater aqui no liquidificador, um quilo de sal de parrila. Se você não quiser usar esse sal, você só vai misturar no seu sal que você tem refinado. E eu vou colocar 40 gramas de ácido cítrico, tá? 40 gramas de ácido cítrico, vou jogar aqui e vou bater. Então eu vou bater aqui esse sal. Você vai bater seu sal até ele virar um sal refinado, viu? Eu faço assim, ó, pra ajudar. Quem tem aqueles liquidificador maiores, fica mais fácil. Mas dá pra você ver que dá pra fazer nesse liquidificador simples. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho Agora eu vou Tirar o meu sal daqui No liquidificador Não vou coar, viu gente Vou só colocar O sal aqui na bacia Pra vocês verem Como ficou Quanto mais Você vai batendo, mais ele vai ficando fino Viu Fica um cheiro Tão gostoso, um saborzinho de limão Muito bom Então eu tenho aqui Um quilo de sal De limão Prontinho Não tem desculpa Você que quer Vender esse sal Nós vamos embalar Nesses frasquinhos aqui Olha, gente Essa tampinha, ó Se você for comprar Você vai falar que é uma tampinha De peneirinha Aí tampa Tem um lacrezinho Que você coloca aqui Termo encolhido Coloca o rótulo Bem bonitinho Aí você coloca um rótulo Bem bonitinho Pra isso você tem a Erika, né Aí no grupo Ah, gente A medida aqui O peso É 140 gramas Viu Pra essa garrafinha Vou pesar aqui Tirar a tara Vou pesar aqui Pra vocês 140 gramas Colocar mais um pouquinho Se você tiver Uma garrafinha menor Você pode colocar menos Não vai colocar Por meio Fica feio Então vou encher aqui Pra você ver Mexendo Já pode entregar Lá no hortifruti Lá no açougue Isso aqui pega muito bem Pra vender Em açougue Subidora de bebida Viu Então você vai Vai pesando Né Deixa eu passar E nem faltar Tem que dar 140 gramas Não vai colocar Você vai não dá 10 porque é só 140 gramas mas se você tiver uma garrafinha que pegue só 100 gramas porque o sal é pesado né se a gente colocar não dá para pegar só 100 gramas não então vamos ver aqui sobrou um pouquinho aqui que não vai dar um né então deu duas quatro seis sete sobrou um pouquinho aqui aí você vai fechar fecha todas elas coloca o rótulo então pessoal deu sete sal sete sal de limão sal com limão você vai colocar o rótulo vai vender 140 gramas e qual que é o custo quando você tá pagando sal de parrilha na sua cidade eu compro na tropical castanhas lá ele tá doido ele não custa nem três reais é dois quarenta coisa assim o acíclico eu usei só 40 gramas né tem lugar aqui em goiânia que tá vinte e dois quilos do acíclico e tem mais esses frasquinhos vai sair um e pouquinho que essa tampa é com peneirinha né você vai fazer esse sal vai ganhar dinheiro com isso viu talvez você ainda não tem o curso temperos lucrativo não teve como condições de comprar faz esse sal ganha dinheiro você adquirir o seu curso participar do melhor grupo da melhor comunidade de temperistas do brasil o nosso grupo é uma família uns ajudando o outro e você também que ainda não adquiriu o meu e-book de molhos de molho de pimenta eu e a rosana mocinho especialista em pimenta desenvolvemos para você um e-book que está maravilhoso eu vou deixar o meu whatsapp aqui na descrição você pode me chamar adquirir hoje mesmo o meu e-book de molho de molho de pimenta que está simplesmente 97 reais com 24 receitas né são 23 receita mais uma de bônus molho de pimenta para você começar a ganhar dinheiro também então corra o investimento é muito baixo dá para você ganhar dinheiro hoje ainda estou aguardando você beijo fique com deus